Uma doença comum na infância e que ocorre com mais frequência com o início da primavera. Essa doença anda preocupando muitos pais. A varicela, mais conhecida como catapora. Vamos ver. Folhas vermelhas espalhadas pelo corpo e muita coceira. Causada por um vírus, a catapora é altamente contagiosa para aqueles que nunca tiveram. No iniciozinho, o sintoma é o sintoma de doença infecciosa. É um mal-estar, uma febre que geralmente não é alta no início, mas quando você tem muitas lesões na pele, muitas lesões, às vezes você pode ter 38, 39, uma febre bastante persistente. Mas o comum é uma sintomatologia moderada, de uma infecção moderada, sem maior gravidade. O período de incubação dura em média 15 dias. Com a chegada da primavera e a elevação nas temperaturas, aumentam também o número de casos da doença. A gente sempre espera que ela venha por surtos, que acontece geralmente neste período do ano, de julho a outubro, que é o período em que há a incidência maior. Quando está tendo um surto de catapora e você, por exemplo, foi contaminado, dois dias antes dos sintomas aparecerem, você já está contaminando. E essa contaminação persiste em torno de mais uma semana depois do início da catapora. Mais comum entre crianças de 1 a 10 anos, a doença é transmitida pelo contato direto. Há um ano, Sofia teve catapora e o que mais incomodou a pequena foi a coceira. Eu falei, mãe, está coçando demais. Mãe, o que é isso? Mãe, eu não estou aguentando essa coceira, não. Essa coceira é ruim. O corpo todo foi tomado, inclusive o couro cabeludo, orelha, próximo ao nariz, muito próximo aos olhos, boca, palma da mão, os pés. Então, ela não teve lugar que ela não deu. Dava febre, deu febre e ela ficava muito irritada, né? Não podia coçar e a gente ficava naquela, não coça e criança não consegue, né? E ao mesmo tempo, era esse desconforto mesmo de saber que ela estava passando por isso. Mas a catapora não afeta apenas as crianças. Adultos também podem contrair a doença. É o caso do Rodrigo, de 20 anos. Apareciam umas manchas no meu corpo, começou a dar febre e indisposição. Aí, na segunda, eu fui ao médico e descobri que era catapora. Você imaginava que depois de adulto você ia ter uma doença que é característica da infância? Não, não imaginava, até porque minha irmã teve, depois de 15, minha irmã tem 14 anos. Depois de 15 dias que o dela secou, apareceu em mim 15 dias certinho. A recuperação completa ocorre de 7 a 10 dias depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Embora não traga consequências mais graves, alguns cuidados devem ser tomados. O que é que é importante? Primeiro é tratar o que a gente chama de sintoma. É se está com mal-estar, se tem uma febre, é tratar a febre. Mas o mais importante é o cuidado higiênico. Cortar as unhas da criança bem rente, para que não contamine. Orientar a criança no sentido de não coçar com a unha, coçar assim. Se a criança é alérgica, e o alérgico, uma das características do alérgico, é coçar muito o corpo. Qualquer coisinha no alérgico, coça. Então, se surgem muitas lesões, ele vai coçar muito. Então, a gente usa, nesses casos, o cuidado higiênico, que são banhos, e o antialérgico, para evitar a coceira. Diminuindo a coceira, você diminui a possibilidade de uma infecção de pele. Desde setembro do ano passado, está disponível na rede pública de saúde a vacina contra a catapora. Ela faz parte do calendário nacional de imunização e é oferecida a crianças de 1 a 2 anos de idade. A dose pode ser encontrada gratuitamente em todos os postos de saúde do país. O que a gente espera é que, ao longo do tempo, toda a sociedade, todas as crianças sejam vacinadas e que a gente não venha ter o surto. É isso aí. E para continuar falando sobre o assunto, eu recebo a infectologista pediátrica Ana Ruth Bloch. Antes de começar a nossa conversa, doutora Ana Ruth, eu quero lembrar você que, nessa quarta-feira, a gente está ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta pelo e-mail semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Aproveite a presença da doutora Ana Ruth para mandar as suas perguntas. Daqui a pouquinho, ela responde. Tudo bom, querida? Tudo bem, Lás? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Então, realmente, os pais estão meio preocupados aí nessa época do ano, né, doutora Ana Ruth? E a gente vê que parece que está um pouco mais forte esse ano. Por quê? Tem algum motivo especial? Na verdade, a estatística mostrou até que tem uma queda no número de casos, mas no mês de setembro é o mês que, classicamente, tem mais casos. Todos os anos. Eu estava vendo as estatísticas do nosso hospital que eu trabalho, que é o hospital pediátrico. Nos últimos quatro anos, sempre setembro foi o de maior número de casos. Nós estamos começando outubro agora, então acabamos de sair dessa situação. Esse ano tivemos alguns casos bem graves e com, inclusive, óbito recente. Então, isso trouxe muito à tona o assunto, né, na nossa cidade, na região. Mas o número de casos, por causa da vacina que começou no final do ano passado, está tendendo a dar uma diminuída, no modo geral. E por que a doença pode se desenvolver para um caso tão grave a ponto de matar, doutora Ana Ruth? A varicela, a catapora, causada pelo vírus da varicela, esse vírus causa algumas complicações. Aquelas lesões na pele que parecem inocentes, na verdade, como coça, principalmente em criança, coça, entra sujeira, entram bactérias, isso pode causar infecções nas próprias lesões, mas também infecção generalizada. A bactéria entra e entra para o corpo inteiro. As principais causas de morte dos últimos anos foram, aqui em Belo Horizonte, foram por infecção generalizada a partir das infecções de pele. O próprio vírus também pode causar outras complicações, como pneumonia, meningite, causada pelo próprio vírus. E isso também traz suas complicações, mas a causa mais comum de problema é a infecção de pele. Ok. Bom, então, o que os pais devem fazer, em primeiro lugar, é a vacinação, né? Sim. A partir de quanto tempo, assim que o bebê nasce, como é que funciona a vacina contra a catapora? A vacina é dada, desde setembro do ano passado, a vacina é dada de modo gratuito nas unidades de saúde para crianças a partir de 15 meses, ou seja, a partir de um ano e três meses. E ela é dada exclusivamente na época vacinal. Então, as crianças mais velhas têm acesso somente pela rede privada. As crianças, até um ano e três meses, têm que esperar a idade, não adianta. E aí os pais têm que evitar o contato dessas crianças com outras. Aquele mito de que vou pôr perto para pegar logo, para depois ficar livre da infecção, não é uma boa coisa. Verdade, muita gente faz isso, né? Eu já ouvi várias pessoas falando isso. Mas não é uma boa coisa. Nós temos hoje vacina, temos um recurso melhor do que pegar de um coleguinha. É, verdade. Porque pegar pode ter sim suas complicações graves, em criança principalmente. E a vacina não, protege da infecção. Com certeza. Bom, os principais sintomas, os primeiros sintomas são mesmo aquelas lesõezinhas na pele, né, doutorana? Às vezes a criança começa 24 horas aí com uma indisposição, não querer brincar, mais quietinho, não come direito e uma febre geralmente baixa. Mas não demora para aparecerem as lesões. As lesões de pele são, a princípio, aquelas pápulas vermelhas pequenas, como se fosse uma picada de inseto. Geralmente inicia um tronco. E aí depois que se espalha para rosto, membros superiores e por último, membros inferiores. Das pápulas, evolui para vesículas, que são aquelas lesõezinhas com água dentro. E pústulas, que é igualzinha, mas com pus. E por fim, quando está cicatrizando, o formato de crosta, que é aquela com a casquinha. Então quando a criança está evoluindo, ela já tem aqui no tronco crosta, mas na perna, vesícula, pústula, tem todas as formas de lesão. Ela para de transmitir só quando todas estão na forma de crosta. Enquanto tiver alguma ainda em aberto, sem ser crosta, ela está transmitindo. Então os pais têm que ficar de olho, né? Gente, é importante, gente, se nós pais ficarmos atentos aos nossos filhos, sempre. Todas as vezes, está tomando banho, né? Ficar atento às reações deles. E se eles tiverem esse tipo de lesão, realmente é interessante a gente já procurar o médico, né, doutora Ana? Porque muitas vezes os pais falam, ah, não é nada, é só uma catapora, é só uma catapora, vou passar uma coisinha, aí vai para a escola. Quer dizer, ele pode transmitir e as coisas podem realmente evoluir para um caso mais grave. Isso. Então existia uma cultura popular de fazer banho de permanganato, de usar em pasta d'água. E a gente tem a corrente celiado hoje de não fazer nada disso. Porque essas coisas que secam a pele com o permanganato aumentam a coceira, isso irrita a pele e aumenta a chance de infecção. Então é importante levar, assim, o médico, principalmente se estiver tendo febre mais alta e persistente, para ver as complicações e impedir que cheguem em quadros graves. É verdade. Bom, então, por exemplo, o que os pais podem fazer? A gente até viu o doutor falando na nossa matéria, né, sobre alguns cuidados, mas o principal realmente é levar ao médico, porque o médico vai, é cada caso ali, né, por exemplo, às vezes ele já está até evoluindo para um caso, já está com bastante lesão, os pais não perceberam, né, alguma coisa assim. Então o médico vai direcionar realmente para cada caso o que deve fazer, o que deve ser feito. Isso. Alguns sinais de complicação que são importantes a gente explicar, mas, que quando a lesão de pele começa a ficar muito vermelha e essa extensão do vermelho vai aumentando, é um sinal de que aquela lesão já tem uma infecção de bactéria junto, que tem que ser tratada. Outro sinal de complicação é quando o corpo fica vermelho, independente das lesões. Então, é um corpo vermelho e às vezes até com aspecto de lixa, que a gente fala, que é aquela pele, é, uma pele toda cheia de lesão. Áspera, né? Áspera. Essa também é um sinal de complicação que também tem que ser procurado o médico. Outra questão é quando a febre, que às vezes na princípio era mais baixa, começa a ficar mais alta progressivamente e às vezes ela está até sumindo e volta a ter febre, tem que procurar. Quando a criança fica sonolenta demais ou quando diminui a urina, também são sinais de complicação. Todas essas são sinais de complicação que podem ser tratados, mas tem que ser vistos a tempo. Ok. Bom, realmente é muito sério, né? A gente tem que ficar atento. Lembrando a você que a gente está ao vivo nessa quarta-feira, você pode mandar o seu e-mail, semprefeliz, arroba redesuper.com.br. A doutora Ana Ruth responde as suas perguntas. Se você tiver de repente aí uma outra curiosidade, uma outra dúvida sobre a sua criança, que não está exatamente dentro desse assunto da catapora, também pode mandar aqui que a doutora Ana vai responder daqui a pouquinho, né doutora Ana? Vamos aproveitar a sua presença aqui para tirar as nossas dúvidas. Bom, no caso, por exemplo, eu tenho duas meninas. Elas são vacinadas e graças a Deus está tudo ok. Mas é mais difícil quando o pai tem mais de uma em casa? Porque se uma aparece com as lesões, como é que faz para separar essa criança, doutora Ana? Bom, a contaminação, ela é ambiental. Então, a criança que tem as lesões de pele, o ambiente em que ela está acaba sendo contaminado por pequenas partículas que são liberadas pela respiração dela e pelas próprias lesões de pele. E isso faz com que se ela ficar em um ambiente mais que 30 minutos, o ambiente seja contaminado. Então, os outros crianças, os irmãos, os parentes, acabam tendo contato com aquilo. Geralmente, a primeira criança tem uma quantidade de vírus, tem um tipo de lesões. A segunda que pega na mesma casa vai ter mais. A terceira vai ter mais ainda, porque o vírus vai se aprimorando naquele ambiente da casa. Então, é muito importante os pais ficarem atentos, não achar que eles já estão escolados com catapola. E ficar atentos a esses sinais de complicação. Outra coisa muito importante, quem tiver gestante em casa, idosos, ou pessoas que estão em tratamento com imunossupressão, pessoas com AIDS, pessoas com câncer em quimioterapia, ou que usam imunossupressores, não podem ter contato com essas crianças, ou com adultos que estejam com varicela. E contato significa estar no mesmo ambiente. Ah, não vou chegar perto de você porque eu estou com catapola. Não, não funciona. Se eu já estou no mesmo ambiente, eu já estou transmitindo. Então, ter muito atento a essas pessoas que estão com a imunidade reduzida, porque a varicela piora essa imunidade e causa quadros muito mais graves em pessoas debilitadas já. Se já houve algum contato, aí tem que procurar atendimento médico, mesmo sem a manifestação, porque dá tempo de fazer uma prevenção de complicações. Ah, isso é interessante também. Doutora Ana, adulto, qualquer idade, como você está falando aqui, idoso, qualquer um pode, quem não teve, nunca teve um episódio na vida, pode então pegar, que a gente chama leigamente, pegar a catapora, não é isso? Sim. Os adultos hoje em dia, a maioria, a grande maioria teve catapora, teve varicela na infância, porque não existia vacina. Vacina é uma coisa mais recente, né? Então, a grande maioria teve e a gente acabou ficando mais tranquilo. Mas quem não teve, lembrar que pode sim pegar. É possível tomar vacina, mas daí não na rede pública, né? Mas é possível tomar vacina. Quem estiver pensando em engravidar, por exemplo, e não teve varicela, ou quem trabalha com crianças em creche, em escolas, é importante estar atento, porque adulto pega assim, e costuma ter um quadro um pouco mais exacerbado, tem mais lesões de pele, fica... É uma situação complicada para adulto. Pior, tudo no adulto é pior, né? A criança, ela resolve tudo rapidamente, né? Eu tenho uma marca na testa, não sei se vai dar para ver por causa da maquiagem, um buraquinho que ficou, que foi a primeira que apareceu quando eu tinha uns 12 anos que eu tive catapora. E era comum, né? Todo mundo achava normal ter marca de catapora. Não é normal ter uma marca na pele por uma doença, né? Claro, com certeza. Ninguém, todo mundo está fazendo tudo para tirar as marcas, né? Por favor!